E vamos para mais uma notícia aqui do canal fofocando de tudo A eliminada Kay durante esta madrugada recebeu ali um procedimento estético Ela cuidou da pele profundamente né Hidratando e garantindo um glow imediato E quem cuidou da Kay foi Natália que é especializada em cuidados com a pele Autoestima aí feminina e masculina Kay também aproveitou né e fez preenchimento labial E também ela mexeu na sobrancelha dela Kay ela até recebeu presente E ela ficou muito feliz porque ela não estava esperando por isso Kay disse ai que tudo muito obrigada que lindo Gente não precisava tem tudo aqui na verdade né que eu estou querendo Tem até gloss e Kay ficou muito feliz ela ganhou também um roupão para ela Rosa e ela agradeceu por esse carinho que ela está recebendo Ela disse que está muito feliz né com a eliminação dela Por conta do carinho que ela está recebendo e que está deixando ela em paz E ela ficou muito contente gente E ai o que vocês acharam deixa aqui no comentário a opinião de vocês Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E ai gente o que vocês acharam dessa notícia Deixa ai a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima tchau Tchau